Eu gostaria de iniciar, Mônica, sobre a campanha do VAP e essa pandemia do COVID. Aqui tem uma questão sobre que surgiu a ideia de que fumar o VAP teria um efeito protetivo e agora a ACT, Promoção da Saúde, está batalhando bastante para mudar essa linha de pensamento. Parece algo tenebroso para todos que estão ouvindo, mas é o que está acontecendo na mídia hoje. Então, como que a ACT está trabalhando essa parte do VAP e essa questão da pandemia? Sim. Bom, na verdade, esse estudo que surgiu, que algumas pessoas até falam que nem pode ser chamado propriamente de estudo, mas houve uma publicação a respeito de um trabalho que teria sido feito por pesquisadores da França falando da nicotina como um fator protetor à COVID. E isso foi algo que foi amplamente divulgado, não só no Brasil, mas em muitos outros países e começou a gerar por parte das pessoas um pouco essa reação. Ah, mas então fumar protege. Então, já que eu sou fumante, eu não vou parar agora. Ou então, até na França, começou a haver uma corrida das pessoas procurando adesivos de nicotina, por exemplo, achando que isso poderia ser um fator protetor. Bom, houve uma reação muito grande de diversas organizações de saúde, inclusive a ACT, junto com várias sociedades médicas brasileiras, como a Associação Médica Brasileira, a Sociedade de Pediatria, a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, a Fundação do Câncer, Tobacco-Free Kids, enfim, diversas organizações publicaram uma nota na semana passada em relação a isso, procurando esclarecer. Primeiro, que isso que foi publicado é um estudo bastante frágil, né? Ele não é um estudo revisado por pares, ele não é um estudo que foi submetido à comissão de ética. Então, na verdade, ele está ali lançando uma hipótese, né? E isso acabou sendo divulgado como se fosse já uma solução para enfrentamento aí da COVID. E isso é um risco muito grande que a gente está vivendo na pandemia, né? Porque é compreensível que as pessoas estejam ansiosas por descobrir, seja algum fator que possa protegê-las de se contaminar ou então de tratar uma vez contaminada. Então, isso tem causado, algumas vezes, uma disseminação precipitada de informações que depois se revelam não conclusivas, né? Quer dizer, então, a mesma coisa em relação a esse tema da nicotina. Então, nessa nota pública que eu convido as pessoas a lerem, está disponível no site da ACT e também nas nossas redes sociais, nós divulgamos essa nota que foi assinada em conjunto, né? Por essas organizações de saúde que eu mencionei anteriormente, alertando justamente para isso, né? Para a questão de que isso foi uma hipótese, foi um estudo bastante frágil, que então não é absolutamente conclusivo, e inclusive existe o risco de um consumo inadequado, ou dessa questão de você estar usando o produto e acabar se tornando tabagista, e aí ter muitos outros problemas maiores associados a isso. E vale lembrar que, apesar desse estudo estar analisando um pouco o efeito da nicotina em si, diversos outros estudos, estes sim já de largo alcance e tudo mais, têm evidenciado que os fumantes têm maior risco ao se contaminarem. Ou seja, uma vez que as pessoas estão contaminadas pelo novo coronavírus, o fumante tem um risco maior de um agravamento da doença, e inclusive de morte em relação a não fumante. Então é preciso esclarecer, e para mais detalhes eu convido as pessoas a lerem essa nota que está disponível no nosso site, que é actbr.org.br. Obrigada, Mônica. Eu tenho uma pergunta para a doutora Luciana, se poderia dar exemplo de algumas ações previstas no plano revisado, que devem ter impacto mais direto na redução da mortalidade por DCNTs, especialmente as quatro, cinco principais, para que se consiga reduzir em um terço as mortes prematuras até 2030. Por favor. A gente tem conversado muito para poder... Eu não estou me vendo, eu não sei se vocês estão me vendo. Estamos sim, estamos te vendo. Então, a gente tem visto que nessas proposições todas, tem sido reforçado, e isso os estados e municípios pediram bastante, todos os protocolos, principalmente da atenção, né? E aí a gente pode falar de atenção primária e as demais, para reforçar os protocolos, tem muita proposição de educação em saúde, seja para os profissionais, seja para a população, né? Para que você tenha essas várias linguagens. Então, tem muita coisa relacionada a isso. O trabalho também está, assim, bastante específico para os fatores de risco. E aí eu chamo a atenção para o álcool. O álcool é um tabu no país, né? E aí a gente sabe que isso foi falado aí ao longo do dia, vários puderam colocar sobre o álcool. É um tabu no sentido de que a indústria bate muito pesado, né? A gente tem a questão dos impostos e tudo isso. E ele é um grande fator de risco, então tem muito indicativo no plano nessas proposições de legislações mais pesadas, de fiscalização, de trabalho de fiscalização. Então, tem muita coisa relacionada aos fatores de risco para a atividade física também, de proporcionar ambientes seguros e saudáveis para as pessoas poderem fazer atividade física, porque não adianta só falar, faça atividade física, mas a rua não está asfaltada, não tem calçada, não tem luz, não tem iluminação, não tem segurança. Então, tem muito trabalho, muita proposição, muito direcionada para isso, para os ambientes possam proporcionar aquilo que a gente vai colocar como meta, que ao final é diminuir a mortalidade por doença crônica não transmissível, transmissíveis, agregando também os agravos. Então, no final, a gente vai estar diminuindo doenças e agravos não transmissíveis. Muito obrigada, doutora Luciana. Eu só gostaria de complementar aqui. Se há estratégias previstas no plano revisado para o diagnóstico de condições subdiagnosticadas, como hipertensão, diabetes e hiperlipidemias? A gente, nesse momento, tem alguns TEDs, que são algumas formas de repassar dinheiro para algumas universidades, para a gente aprimorar alguns temas, alguns assuntos. Então, nesse momento, a gente está em parceria com duas universidades, uma do Rio Grande do Sul e uma outra de São Paulo, para que a gente possa ver de que forma a gente possa ter outras informações ou melhor diagnóstico, ou outras formas de diagnóstico e a gente poder ter informação sobre, por exemplo, diabetes e hipertensão. Porque hoje, pelos inquéritos que a gente coordena, são só informações autorreferidas. Então, a gente está vendo de que forma a gente pode ter outros indicadores e a gente poder ter acesso maior a diagnóstico. De que forma a gente pode melhorar isso? Seja das pessoas saberem que tem essa condição, daquelas que não sabem, e sejam daquelas que sabem a gente ter essa informação e essa informação chegar ao serviço e essa pessoa ter acesso, entrar na rede de serviço. Então, a gente ainda não tem muito claro como vai ser, a gente está esperando essas empregas agora, para que também possa colocar no plano de forma mais clara. Eu acho que já foi respondida essa do Elton Sade, se o plano prevê a sustentabilidade dos inquéritos populacionais em saúde. Doutora Luciana Sardinha, eu creio que foi parcialmente respondida, ele está falando de sustentabilidade do Vigitel, do Plano Nacional de Saúde, o Pense, o Viva, se esse plano está prevendo a sustentabilidade desses inquéritos populacionais. É, são fundamentais, a gente espera que sim, a gente está fazendo tudo para que sim, possa estar escrito e registrado, para que a gente possa dar continuidade, porque sabe que a vigilância, se a gente está hoje em 2020, tem toda essa gama de informação, é porque é um sistema que se consolidou, que se fortaleceu ao longo do tempo, com essa periodicidade certinha, tanto para a Pesquisa Nacional de Saúde, 5 em 5 anos, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 3 em 3 anos, Vigitel anualmente. O Vigitel, nesse momento, a gente está fazendo uma nova licitação, porque terminou o tempo da empresa que foi licitada, e aí a gente está propondo ampliar, então vai ter uma ampliação do Vigitel, ele vai ser estadual, a mostra representativa de Estado e não mais de capital, usando o celular, porque a gente tem que se adaptar a esses novos tempos, então a gente espera que sim, que o monitoramento e a vigilância possam ser sustentáveis a partir também do plano de doenças crônicas não transmissíveis. E o Viva, claro, a gente também está trabalhando em relação ao Viva, que é uma vigilância de acidentes e violências, a gente está trabalhando na perspectiva de ter um sistema que possa trabalhar com os traumas, com a urgência e emergência, e para além disso, reorganizar o Viva da forma de que ele seja mais representativo, mais uniforme e tudo isso. Então, a gente tem também pensado nessa reestruturação do Viva. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Mônica. Mônica, como que a gente pode esperar dessas novas campanhas nesse tempo de pandemia? Eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas em preservar as suas vidas. Então, eu vejo uma prontidão para que as pessoas que tenham doenças crônicas, as que estão vulneráveis a essa grande pandemia, agora estejam como se fosse a morte à frente. Muitas pessoas realmente estão em pânico, mas um lado positivo seria que elas estariam prontas para ouvirem as campanhas de parar de fumar, de controlar a sua alimentação, ter uma alimentação saudável, atividade física em casa, com a família. Como que você vê a campanha, o impacto dessas campanhas para essas pessoas que estão vulneráveis à Covid-19? Olha, eu concordo com você, eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo um período muito atípico, né? Claro, bastante desafiador para as pessoas, então, sem dúvida, enfim, muita angústia nesse período, né? Mas eu tendo a ver como também uma oportunidade grande que nós temos de valorizar, de fato, a importância da saúde, a importância da prevenção e também a questão própria da sustentabilidade do SUS, por exemplo, né? Quer dizer, valorizar o sistema de saúde que nós temos, que, apesar de ter seus defeitos, seus problemas, a gente vê hoje, né? Quer dizer, o quanto o país depende do SUS, então, a gente precisa valorizar e fortalecer isso e acho que as pessoas estão mais sensíveis, realmente, aos temas da saúde, né? Então, acho que a gente precisa começar a verificar que talvez isso seja uma oportunidade no sentido das pessoas pensarem, né? Que, de fato, o que mais importa na nossa vida é isso, né? Isso é o fundamental. E aí, então, se a gente puder cuidar melhor de cada um desses fatores de risco às doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu acho que a gente tem agora uma grande oportunidade. A questão do tabagismo, por exemplo, tem se revelado aí, como eu falei, né? Um dos fatores que são importantes, né? Para que as pessoas possam buscar auxílio e com isso, se for necessário, né? Para deixar de fumar, por exemplo, e com isso também ter uma perspectiva melhor de saúde, seja ela contaminada ou não pelo coronavírus. A obesidade também, né? Tem sido aí um dos fatores de riscos associados à pior analgavamento do quadro. Então, também acho que uma conscientização é importante. Então, acho que mais do que nunca essas mensagens, né? No sentido das pessoas cuidarem da própria saúde, deixarem de fumar, procurarem uma alimentação mais saudável, retornarem, por exemplo, ao preparo do alimento em casa, né? Como agora na quarentena, muitas pessoas estão fazendo, né? Junto aos filhos, cozinhando, buscando produtos mais naturais, mais saudáveis, enfim, eu acho que é uma grande oportunidade, sim, e espero que a humanidade inteira, né? Possa também aprender com isso e a gente possa valorizar. Isso eu acredito não só em termos individuais ou familiares, mas também enquanto sociedade, né? Quer dizer, então você vê aí a importância da questão da saúde, então tudo isso que a gente fala, né? A questão econômica, a questão que o impacto que isso pode ter adiante, né? É muito importante, então realmente eu acho que é um momento que a gente deve aproveitar para isso. Inclusive, no lançamento da nossa campanha de dispositivo eletrônico para fumar, foi durante a pandemia, já, né? No início de abril, 7 de abril, e nós conversamos que a ideia original era lançá-la no dia 17 de março, mas aí começou toda a discussão em relação ao coronavírus, a quarentena, a gente achou que, né, ainda estava esse tema muito presente, talvez não fosse o caso, adiamos um pouco, mas depois repensamos e falamos, não, agora é uma hora importante, né, de conscientizar as pessoas, as pessoas estão sensíveis a isso, então vamos aproveitar e vamos lançar no dia mundial da saúde. Então justamente a gente teve esse pensamento, né, num primeiro momento a gente ficou em dúvida, mas depois a gente viu o que era uma oportunidade e aí lançamos a campanha. Então acho que é aproveitar realmente esse momento para dar visibilidade a essa causa tão importante. Muito obrigada, Mônica. Eu tenho uma pergunta sobre obesidade para a doutora Luciana. Sobre a... Alana pergunta sobre o tratamento da obesidade, se existem metas nessa atualização do plano. E ainda aqui, Luciana, em relação às metas do plano de enfrentamento das DCNTs 2011 e 2022. já foi realizada uma análise em relação ao cumprimento das metas propostas? Se sim, quais metas seriam atingidas até 2022? E aí para dar uma pincelada aqui sobre o tratamento da obesidade nesse plano, né? A gente tem feito monitoramento, isso já é feito já ao longo dos anos, desde que o plano foi lançado e muito provavelmente algumas delas nós não vamos alcançar, dentre elas a obesidade, porque lá prevê que seja estagnado, seja parado e a gente vê uma curva ascendente, seja sobrepeso, seja obesidade. Essa semana a gente lançou o Vegetel 2020 e a gente vê que esse crescimento ainda é exponencial e aí seja para feminino, masculino, seja para escolaridade, para todas as regiões, então é uma coisa nacional mesmo. Então, a gente vem fazendo esse monitoramento, então obesidade é um deles, acesso à mamografia, a gente está estável, mas já alcançou, porque assim, não adianta também só alcançar a meta, né? Quando você está estável também não é um problema, por exemplo, o tabagismo. O tabagismo a gente alcançou a meta já há alguns anos, mas esse ano o Vegetel mostra, não é estatisticamente significativo, mas a gente viu que começou uma leve tendência de aumento. Então, pode ser em cima desses novos dispositivos, a gente tem que investigar melhor isso, por que desse leve aumento, o que está acontecendo, isso tem que ser olhado, investigado, mas está alcançado, a meta foi alcançada e sim, iremos alcançar em 22, até já alcançamos, mas a gente tem que trabalhar ponto a ponto aquilo que já está fazendo a mudança, né? De comportamento. a gente quer fazer essa publicação de como está todas essas metas, em que ponto que a gente está, até como uma entrega para a sociedade, a gente está preparando esse material e logo que for possível a gente vai poder estar disseminando. Sobre a meta de obesidade, nesse retorno que a gente vai fazer para as áreas do Ministério da Saúde, e aí inclui a questão da atenção muito forte nisso, a gente vai ver qual vai ser a meta possível, mas pelo menos da estabilização dessa curva que já é o que o mundo inteiro tem trabalho para que pelo menos estabilize, né? Então, mas eu ainda não sei te falar exatamente qual vai ser que a gente precisa desse retorno para as áreas, para todos esses fóruns que a gente discutiu, para poder finalizar e certificar de quais seriam as metas para todas as proposições. muito obrigada, doutora Luciana. Uma pergunta para a Mônica é sobre a da Soraya. Por que não existe uma campanha governamental de prevenção do suicídio? Bom, acho que talvez a pergunta fosse mais para a Luciana, representante do governo, mas eu acho que ainda é um tema que a gente vê explorado em alguns momentos, assim, no mês da prevenção ao suicídio, mas eu não saberia dizer se tem realmente campanhas contínuas a respeito disso ou pelo menos em algumas áreas do país, mas eu concordo que seja extremamente importante, eu acho que recentemente um pouco depois dos outros fatores de risco, mas a questão da saúde mental tem sido cada vez mais apontada como um fator importante também que a gente deva dar atenção e no Brasil acho que essa questão do suicídio, além da importância de você ter campanhas e tal, eu acho que também os dados são muito importantes, quer dizer, aonde eles acontecem, a gente sabe, por exemplo, por trabalhar com o tema do tabaco, que existe um alto índice de suicídio na região produtora de fumo, que é uma região que o agricultor, além de ter uma rotina de trabalho extremamente desgastante, ele tem o contato às vezes com agrotóxicos que levam a alterações também neurológicas e tudo, existe uma questão de endividamento, então a gente sabe que ali por uma série de fatores também existe um elevado grau de suicídio e eu acho que é importante a população ter acesso a esse tipo de informação e a gente buscar também algumas causas que às vezes não são somente da ordem individual, de um conflito, de uma angústia, enfim, de uma dificuldade psicológica que a pessoa está enfrentando naquele momento, mas às vezes também tem componentes sociais importantes. mas eu vou passar também a palavra para a doutora Luciana que acho que ela pode dar mais informação. Sim, por favor. A gente tem um plano nacional de enfrentamento ao suicídio e aí ele é de várias pastas, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania e entre outros ministérios. Foi feita uma lei, eu não me recordo o número agora, mas meados do ano passado e ela precisava de ser regulamentada e ela foi regulamentada, inclusive acho que era agosto a regulamentação, isso aconteceu isso em dezembro, e isso está sendo passado pela área de saúde mental para todos os estados e municípios, então dentro desse enfrentamento tem a linha de comunicação, a linha de fazer, passar, e para além das campanhas, porque como a Mônica bem colocou, você tem aí o mês específico que você trabalha com essa temática e tal, lá na SS a gente tem soltado alguns boletins com essa informação que a gente vem monitorando, imagina-se, e já tem uma tendência mostrando de que esse tempo de confinamento, a gente tem uma, infelizmente, uma expectativa de que possa aumentar o número de casos por toda essa questão de confinamento, mas eu acho que ainda precisa se avançar bastante. Já se avançou com uma lei, já se avançou com a regulamentação, mas precisa ser colocada em prática com ações, e eu acho que ainda, por ser um tabu, ainda é muito tímida as ações do governo federal e todos os outros. É um tabu e quando a gente pensa que existe uma grande parte de idosos, nós estamos numa população envelhecendo, então tem uma tendência de aumento, então as perspectivas não são boas, então a gente precisa rapidamente ter ações e eu imagino que a ação de comunicação é fundamental para que a gente possa minimizar esses danos e reverter esse problema. Muito obrigada, doutora Alcena, nós estamos chegando ao final do nosso painel, eu gostaria de últimas palavras da Mônica Andres, da ACT Promoção da Saúde, para esse momento de pandemia e cuidados e dar uma palavrinha final para todos que estão nos ouvindo e da doutora Luciana Sardinha também, o que esperar do tratamento das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis no pós-Covid-19, todo esse dinheiro que está sendo investido na estrutura do SUS, porque a Covid ela deixou aparente todos os problemas que nós vivemos há muito tempo, sobre a demora do atendimento, então alguns sistemas que já estavam quase colapsados foram colapsados pela Covid e essa tarefa mundial para melhorar o sistema de saúde da população, o que esperar nesse pós-evento da Covid? Bom, da minha parte primeiro, gostaria primeiro de agradecer novamente, não só a todos os organizadores do fórum, como também a todos que estão participando e assistindo toda essa atividade e dizer que eu acho que esse é um momento muito delicado mesmo, mas que eu acho que deve ser encarado como uma oportunidade de reinvenção, eu acho que cada um de nós está tendo que refletir muito sobre enfim, aspectos prioritários na sua vida, a gente está vendo o quanto a saúde impacta e o quanto a gente pode tentar trabalhar para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, para que a gente possa usufruir melhor da nossa vida através do autocuidado, então aí a questão de, como eu falei, praticar uma alimentação mais adequada, mais natural, mais saudável, evitar fumar, evitar beber abusivamente, praticar atividade física, eu acho que são tantas coisas que nós já temos conhecimento, mas que agora eu acho que vem com mais força, ainda mais diante do desafio que nós estamos vivendo com a Covid-19. E nacionalmente eu acho que é isso, o Brasil precisa investir sim mais no SUS, fortalecer esse sistema tão importante, precisa fortalecer as medidas de prevenção, as medidas regulatórias, a questão de a gente ter a possibilidade de ter os órgãos governamentais atuando firmemente, de uma maneira, a gente tem, por exemplo, aí os programas associados, por exemplo, à questão de acesso ao tratamento do tabagismo, a gente precisa ter um olhar realmente mais intensivo para a questão da obesidade, políticas que funcionam, a questão da taxação, por exemplo, dos produtos não saudáveis, além da manutenção de todas as campanhas e outras medidas que fazem com que a gente possa promover a saúde entre a população e também entre os nossos jovens. Então, eu espero que todos possam aproveitar um pouco nesse sentido. Obrigada. Obrigada, Mônica. Muito obrigada. Doutora Lucina. Como a Mônica colocou, eu acho que é um momento muito delicado, mas eu acho que a gente pode transformar isso e potencializar isso em oportunidade, oportunidade de trabalhar para a população e mostrar o quanto é importante pensar em qualidade de vida, em estilo de vida saudável, trabalhar em cima desses fatores de risco, agregando a questão da saúde mental, agregando a questão da poluição do ar. Então, eu acho que a gente tem que reverter aquela história de fazer de um limão uma limonada, a gente reverter todo esse problema, todo esse caos, mas em prol de uma advoca-se e em prol de uma melhor saúde da população. Quanto ao SUS, a gente sabe das particularidades dele, das suas fragilidades, mas eu acho que com esse recurso todo que está sendo colocado, eu espero que possa ser revertido no pós-corredo principalmente nesse trabalho de promoção da saúde, de prevenção de doenças, para que as pessoas possam se olhar mais e se cuidar melhor e ter acesso às redes de serviço da forma como sempre deveriam ter, para que possam ter o seu tratamento, o seu diagnóstico o mais precoce possível para que não tenha agravamento de doença e essas doenças crônicas. Então, eu acho que é aproveitar e reverter na forma de oportunidade tudo isso que a gente está vivendo. Agradeço mais uma vez por poder estar participando aqui, parabenizo, foi excelente o dia inteiro, desde oito horas que eu estou escutando, foi excelente. Agradeço a você, Patrícia e ao Mar, que sempre um brilhante trabalho que vocês fazem de articulação, essa questão de ser multidisciplinar, multissetorial, de fazer com que a sociedade civil converse com o governo e com a indústria. Então, isso é super importante, essa parceria público-privada. Então, eu só parabenizo e agradeço. Muito obrigada a todos pela presença. As questões não respondidas agora, nós vamos encaminhar para as nossas panelistas. E agora eu deixo com você, Mar. Obrigada. Obrigada.